Pessoal, boa tarde, Alexandre Bauman, segundo de exato de Nova Iguaçu. Gente, é impressionante o que está sendo colocado para a nossa categoria. Hoje, depois do Sveiter ter estado em Nova Iguaçu, ele se dirigiu a Anilópolis e nós de Nova Iguaçu também acabamos encontrando com a Anilópolis porque fomos apanhar os colegas para trazer aqui para a Assembleia. E na inauguração, depois de se reunir com os servidores, na inauguração do Juizado Cível, lá embaixo, o presidente Sveiter disse o seguinte, que as varas virtuais são o futuro do Tribunal de Justiça, que afinal de contas, dessa maneira, teria necessidade de menos servidores e tendo menos servidores, aí sim poderia haver uma valorização dos servidores, um aumento de salário. Quem quer valorizar servidor não faz uma proposta que passa pela eliminação do concurso público, que passa pela redução das serventias, que passa por atribuir cada vez mais afazeres para cada serventório que já está tão sobrecarregado. Quem quer valorizar o servidor não se nega a negociar com aqueles que representam a nossa categoria. Quem quer valorizar servidor não serve de blindagem para o governador que se cumprir a decisão judicial. Então é importante. Nós não podemos retroceder nesse momento. Estava conversando com alguns colegas, até da comarca de Nilópolis, é importante, é uma queda de braço, ele diz que não vai ceder. É importante que nós também não, nós não podemos ceder nessa hora. O que a Marília falou é fundamental. Não podemos ceder nessa hora, porque ceder agora significa enterrar o nosso movimento sindical e não construir greve, não construir movimento tão cedo na história desse tribunal. Então é importante. A gente sabe das dificuldades. Mas é importante que a gente se mantenha firme. Porque o presidente, por onde passa, ele diz que é preciso a greve acabar para ele negociar. Se ele quisesse negociar com a gente, sem que a gente estivesse em greve, ele teria trazido uma resposta. No dia 15, no dia 15 de outubro, não podemos mais cair em ciladas, não podemos mais cair em armadilhas. O único caminho da vitória passa pela nossa organização e pela nossa mobilização. Para finalizar, estão falando aqui da unidade. É importante a gente ter consciência que essa unidade já está havendo. Quando eu e Maurício Tolentino, que é diretor desse sindicato, a gente corre junto às comarcas da Baixada, independente da gente ter vindo em chapas diferentes em outro momento, o momento não é de chapa 1, nem 2, nem 3. O momento é de exigir o atendimento dos direitos da nossa categoria. E os direitos da categoria estão acima de todas as diferenças que podem haver na nossa categoria. Então é esse o chamado, concluindo, pela continuidade da greve, buscando sim o caminho de furar essa repressão, de furar esse bloqueio, buscando a negociação, a pressão externa. Agora, não existe pressão externa, não existe apoio parlamentar, de senador, seja de quem for, se não começar pelo apoio mútuo, no cartório, no colega de comarca, no olho no olho, para a gente firme e junto até a vitória.